Olá, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo para vocês novidades com os melhores preços sempre. Clientes que possuem Green Sport 150 e que por muito tempo ficam procurando pneu, não se preocupe, vá ao Guarani Auto Peças e pegue o seu pneu, tanto dianteiro como traseiro para sua moto Green Sport 150. Sempre temos em estoque aqui pneus novos, semi-novos e usados e vamos para a promoção. Pneu Pirelli City Demon, numeração 130-9015, com mais de 50% de aproveitamento, por apenas R$ 135. Esse pneu além de servir para Green Sport 150, serve também para V-Blade Virargo 250, para Moto Fim, MVK, Fenix, Kansas 250, Mirage 250, Twister, CB300, Amazonas 250, Sundal V-Blade e Intruder 250. Bom gente, voltando a falar da numeração aí, 130-9015, esse pneu aqui cai muito bem na Green Sport 150, por apenas R$ 135. Vamos ver o estado aqui, desculpa a iluminação, está pouca hoje, pneu com mais de 50% de aproveitamento, usado em boas condições de uso, não está deslocado, não possui furo, não possui remendo, pneu aí perfeitinho e que você encontra no Guarani Auto Peças. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098. Convidamos também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, através do link de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo.